Salve família, tamo de volta com mais um vídeo pra vocês, eu sou o Brel do canal Amister Lara e hoje eu vou tá postando aqui um vídeo que a minha esposa Konoha, aqui do canal também editou, gravou, produziu, tudo sozinha mano, é um vídeo da visão dela, tá ligado? as traduções em português, tudo ela que pesquisou certinho lá, tá ligado? colocou ali, então se tiver um erro mano, releve, tá ligado? veja o esforço que ela teve pra fazer, tá ligado? ela não fala português, mesmo assim ela se esforçou, traduziu o bagulho, colocou, editou, tudo sozinha mano só essa introdução que eu tô fazendo, e no vídeo de hoje ela vai tá falando sobre o dia das meninas aqui no Japão em japonês, hi, hinamatsuri, eu acho que é assim que se fala então segue o vídeo aí, tamo junto é nóis Salve, rapazia da Konoha desu, aqui é o Hina Matsuri no Hinovlog desu daza não даннойкой conformiza o Negotube da Konoha desğu em Tomas da Konoha desu eu queria teaches, é que mas conheça os lugares A CIDADE NO BRASIL Apenas com o seu filho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.